Hoje na chuva, sempre vem o sol Tudo vai melhorar, só o tempo pode for As coisas tudo dá pra recolher só Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Esses dias pensei Será que vou conseguir Tirar isso de dentro de mim? Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar O porquê de tudo estar assim Tenho que achar Um jeito de Mudar o meu caminho Tenho que entender Mas tudo bem Sempre podemos esperar de novo Porque sem depois da chuva Sempre vem o sol E quando vai melhorar Só o tempo pode for As coisas tudo dá Pra recolher só Que está E quando vai melhorar